O Inter se desperta Não resisto o que hei de fazer Ganho coragem, entro em derrapagem Vou à tua imagem, mas perco a viagem Eu tenho a coragem E vou à tua imagem Estás no ticente a boca a dormir O que é que isso interessa? O que é que isso interessa?